Kaido é um dos personagens mais brutais de todo o One Piece, mas ao mesmo nível da sua força estão os mistérios que cercam o país de Wano. O passado de Yamato, pelo menos, é revelado agora e junto disso temos o vislumbre de samurais lendários. E um deles parece ser o próprio Rorono Azoro mais velho, nos deixando muitas perguntas no ar. Quem são esses samurais? Quais os segredos perdidos no passado de Yamato? Quero algumas respostas para suas dúvidas, então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vamos difusar aqui mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que episódio foi esse? Um dos melhores de todo o ano, sem dúvidas, tem muita coisa importante acontecendo aqui. E aquele personagem misterioso, ele seria o ancestral realmente do Zoro? Temos alguma coisa que pode ligar esses dois personagens? Será? Bom, assiste até o vídeo que tem umas coisas bem legais nesse vídeo. Se você é novo no canal e gostar desse vídeo, no final você se inscreve no canal. Agora se você já é da pior geração, você faz o que? Você dispara o likezão para dar uma força para esse vídeo. E é isso, vamos falar agora de One Piece 1048. Então vamos lá meus amigos, começamos o nosso episódio no telhado de Onigashima, onde está a parte mais importante de todo esse episódio. Kaido e Yamato ainda estão duelando, Yamato utiliza o seu ataque Narikabura contra o seu pai. Esse golpe é quando Yamato libera um projétil de energia e aqui uma curiosidade sobre o nome desse golpe. Narikabura é o nome de uma flecha que fazia o som de um assobio quando era disparada e era assim utilizada por samurais. Ela era chamada de flecha do mensageiro. Só que o Kaido repele esse golpe com seu Kanabu e utiliza um golpe chamado Kongokabura, que significa flecha indestrutível. Ou seja, uma versão mais forte dos poderes de Yamato. Yamato consegue bloquear, mas o ataque é muito poderoso e finalmente ele acaba se chocando com algumas rochas que estavam ali no cenário. Essa cena galera é muito importante para um contexto maior de todo o episódio. E eu queria que vocês guardassem ela, porque vamos revisitar um pouquinho dessa cena dos choques, dessas flechas mais à frente. Mas por enquanto temos esse diálogo curioso de Kaido e Yamato se ligando a um flashback. O Kaido realmente não está em uma disputa familiar e está indo para matar. Yamato carregar o nome de Oden é um fardo muito pesado. E então temos muitas respostas sendo jogadas quando vemos o passado de Yamato sendo revelado. Que começa com o Kaido e Yamato muito jovem no castelo de Onigashima. E aqui Yamato é chamado de princesa Oni ou princesa demônio. O que mostra a sua alcunha verdadeira e muito possivelmente deve ser a que vai utilizar quando for para o mar. E um reforço aqui, se lembrem também da temática de demônios que existe na tripulação do Luffy. Todos os membros foram em algum momento chamados de demônios durante a sua jornada. E Yamato com essa alcunha é quase que um passe de entrada garantido. Nem que seja um tripulante temporário para a tripulação inimiga dos deuses após o arco de Oden. Vale notar que foi nesse ponto que Yamato começou as discussões sobre querer se tornar Oden. Pela aparência de Kaido esse flashback ocorre logo após a morte de Oden. Ou seja, 20 anos atrás. Porque o Kaido ainda está utilizando as bandagens em seu peito daquele ferimento que o Oden infligiu a ele. Yamato ainda uma criança está acorrentada a uma coluna de madeira porque continua se auto-intitulando Oden. E temos um olhar pelo salão. Vemos diversos piratas das feras nocauteados e espumando pela boca. O Yamato ainda criança conseguiu despertar e utilizar a haki do rei. O que é um feito incrível porque o Ace e o Doflamingo também despertaram muito cedo esse poder. E sabemos aí os níveis de poderes desses dois. Temos então essas cenas agridoces com Yamato com fome, querendo comida e pedindo isso ao seu pai. Que apenas prefere que Yamato morra e continuar se chamando Oden. Para reconsiderar suas escolhas, Kaido leva Yamato a uma caverna com o paraíso escrito na entrada. Yamato é acorrentado a uma rocha gigante enquanto chora. E dentro dessa caverna existem três figuras curiosas. Os três maiores espadachins do país de Oden que o Kaido capturou e fez uma oferta. Se eles se renderem e entrarem para o seu exército, ele pouparia suas vidas. Ele deixou várias espadas no chão e também apenas uma porção de comida ao lado deles. Assim é possível que eles se matem para comer. Yamato é deixado sozinho com três samurais enquanto seu estômago ronca de fome. E que sequência temos aqui meus amigos? Os samurais simplesmente deixam a comida para Yamato comer dizendo que samurais não sentem fome. E essa cena eu achei uma das mais belas de toda a série. Óbvio que eles sentem fome, mas a honra é maior que a sua vida. E você não vê um pingo de hesitação na escolha desses homens. Lembrem de Otama dizendo as mesmas palavras ao Luffy, mas o seu estômago roncando de forma em discordância com suas palavras. Isso é sensacional. Como Yamato diz, samurais são incríveis. Quando Yamato terminou, um outro samurai se levanta, saca sua espada e corta as correntes de Yamato. Que então começa a falar com aquele samurai e pergunta o seu nome. Ele diz que não é ninguém importante e que pode chamá-lo de alguém. Vamos lá galera. Obviamente que esse personagem é o Shimaru Shimotsuki e ele é o zoro inteiro mais velho. Inclusive, o Oda revelou mais info dessas três lendas no SBS. O Musubi e Tempurá são daimios, assim como o Shimaru. E aqui o Oda diz que o Shimaru não é o pai do zoro. Mas essa resposta é muito ambígua, é muito louca na verdade. Porque o Oda nos diz sobre uma cena que a raposa Anibaru veria o zoro como seu antigo mestre. Só que isso foi retirado porque complicaria as coisas. Fora que ele cita sobre revelar ou não a linhagem de o Shimaru. E termina com uma pergunta retórica que até soa como uma piada sobre como o zoro e o Shimaru se parecem. Eu acho que sim, eles tem alguma conexão. Não de pai e filho, como o autor diz aqui no SBS. Mas o zoro, sei lá, pode ser neto dele. A idade do zoro bate com um navio que deixou o país de um ano próximo desse período de 20 anos. E eu duvido que o Oda jogaria todas essas conexões. Para no fim dizer que é mera coincidência o zoro parecer o Shimaru e o Ryuma. O Oda desenhou o zoro mais velho aqui. E é inegável a semelhança. É quase que confirmado que sim, o zoro é um Shimotsuki e tem conexões diretas com o Shimaru. Um fato curioso é que esse flashback parece, como eu disse, se passar há 20 anos atrás pelas bandagens do Kaido. Mas é dito que o Shimaru só caiu 18 anos atrás. Mas outra coisa, ele usa a respiração de todas as coisas nessa cena que corta as correntes. Mesmo movimento que o Koshiro ensinou o zoro na vila Shimotsuki. Sobre uma espada que pode cortar o aço, mas também uma espada que não corta nem mesmo o papel. Eu não consigo ver um caminho diferente do zoro não ter sangue e Shimotsuki alguma ligação com essa família. Resta a explicação para o Horonoa e como o zoro foi tirado do país de Wano. De toda essa cena, a entrelinha mais icônica aqui para mim é a introdução de o Shimaru e o Zoro sendo exatamente as mesmas com pequenas diferenças. Por quê? O Zoro foi preso e estava morrendo de fome. O Shimaru foi preso e também estava morrendo de fome. Porém, o Zoro foi alimentado por uma garotinha para conseguir sobreviver. O Shimaru deixou uma garotinha comer sua comida para ela sobreviver. Percebem as nuances colocadas por Oda aqui na introdução desses personagens? Falando dos outros dois samurais, são membros das famílias Uzuki e Fugetsu. Dois importantes membros das famílias de Wano ligados à lua e, claro, antigos Daimius. O mais legal aqui é que saiu um vivrecard com os rascunhos originais de Yamato. E o Oda imaginou isso aqui para Yamato. Ionicamente, é o mesmo visual que ele acabou utilizando para um dos samurais. Ainda bem que ele não escolheu Yamato Capenga na série. Bom, Yamato mostra o diário de Oden. Os samurais ficam chocados e, com isso, os samurais se ligam a Yamato para ler o diário. E, após dez dias, Yamato está enfraquecido. E os samurais, chocados de um pai realmente deixando sua criança para morrer, resolvem agir. Yamato, mostrando determinação, diz que quando a hora chegar, irá para o mar ficar mais forte que vai lutar por o ano. Mas 20 anos era tempo demais e os samurais não esperariam tudo isso. Por isso, dariam suas vidas para garantir que Yamato chegasse no tempo prometido do diário. Em seguida, os três samurais destroem a entrada da caverna, aquela rocha gigante que bloqueava tudo, e saem para lutar contra Kaido mais uma vez. O flashback termina e vamos lá, galera. Primeiro, que temos boas chances de que alguns desses samurais continuaram vivos por um bom tempo. Porque, se lembrem, o Shimaru só caiu 18 anos atrás. Kaido com as bandagens da ferida de Oden parece mostrar que isso aqui ocorreu 20 anos atrás. O que colocaria o Shimaru resistindo por mais dois longos anos. O que, convenhamos, seria um feito e tanto. Agora, a parte mais curiosa, sem dúvida, é a caverna onde eles estavam presos, que se chama Amano Watou. Que é uma referência direta e claro a Amano Yasugawara. A caverna a qual a deusa Amaterasu se trancou privando o mundo da sua luz. E, curiosamente, Amaterasu é a deusa do sol. Outra coisa, em todo esse flashback, conseguimos uma explicação real de por que o Kaido, e mesmo os piratas das feras mudaram e se referem a Yamato como sendo o filho. Porque, quando criança, ela queria ser Oden. E foi nesse ponto, nesse momento, que as coisas mudaram. Kaido trancou sua criança em uma caverna e disse a ela para sobreviver. Se ela quisesse ser Oden, e ela sobreviveu. E, com isso, ganhou o respeito de Kaido como sendo Oden. Daí, ele passou a chamar Yamato de seu filho. Voltando ao presente, Yamato questiona tudo o que Kaido fez sobre roubar a sua liberdade. E mesmo a do país de Wano. Ao qual o Kaido responde que, neste mundo, as coisas não podem ser explicadas com respostas simples. E, por fim, Kaido e Yamato atacam, ao mesmo tempo, utilizando o lendário Haimei Hakei. E a colisão desses ataques criou uma enorme explosão com relâmpagos negros voando para tudo quanto é lado. E vamos lá. Lembrem o que eu disse para guardar um pouquinho sobre aquelas flechas de Yamato e Kaido. E como Kaido ignorou a sua, mas Yamato foi lançado longe pela força da flecha do Kaido. Essa cena final é uma amostra que, pela primeira vez, Yamato conseguiu se igualar ao seu pai. Na luta contra Uchi, em que Yamato utilizou esse mesmo golpe aqui. A Uchi desdémia, chamando o golpe de Haimei Hakei. Trovão de quatro trigramas. E isso aqui é mostrando que o golpe era inferior ao de Kaido naquele ponto. Mas agora, Yamato, com toda a sua vontade, conseguiu usar o Haimei Hakei perfeito. Com essa cara desse golpe, sabemos que o Haimei Hakei do Kaido usa a Hakei do Rei Avançado. Eu acredito que há uma razão para Yamato ter o mesmo estilo de luta, os ataques de Kaido, de uma perspectiva narrativa. E essa razão é para enfatizar o quão poderosos e fortes são os ataques do Kaido. Fazendo com que o leitor compare diretamente os mesmos ataques de Yamato, que geralmente são mais finos e pequenos. Enquanto, também faz a questão de mostrar o quão poderoso é Yamato de uma forma geral. Alguém tão forte como Yamato, que pode derrubar Numbers com um único golpe. Que pode dominar os membros da Tobiropo. E que, inclusive, pode lutar em pé de igualdade com o Ace. E isso, usando as gemas de Kairos aqui, nos dá um melhor entendimento. E podemos conceituar o nível de força de Yamato muito mais facilmente do que a de Kaido. Porque os níveis de força que o Kaido exibe são sempre absurdos. Ele ainda é a criatura mais forte do mundo. Mas isso torna tudo nebuloso sobre qual limite que a fera pode chegar. O Luffy acabou de aprender como utilizar o revestimento do Rei, o Haki do Rei, de uma forma mais avançada. E imediatamente lutou em igualdade de condições com o Kaido. Há uma razão para o Kaido achar que o Luffy é um oponente digno e adequado. Eu ainda sinto que há uma lacuna grande entre esses dois. Mas não tão distante assim. Yamato é muito forte e creio que essa cena final é daquelas para mostrar o que acontece quando se vive com um Yonkou a sua vida toda. Vimos isso com o Katakuri, mas a grande diferença é que Yamato lutou por longos 20 anos contra a Kaido. Usou algemas, ficou restringido e agora está liberando tudo. Sua força total é realmente absurda. E esses minutos finais são uma das coisas mais belas e bem animadas que eu já vi em todo o Ampice. A arte, a perspectiva, tudo foi tão surreal que faz você querer que a série toda seja animada dessa forma. Sem dúvidas, um dos melhores episódios de todo o ano. E é isso meus amigos, muito legal esse episódio. Mais uma vez surgindo essa coisa do Ushimaru. Finalmente ele é revelado na animação de uma forma que podemos realmente ver o seu rosto. Gostei da voz dele, dá até medo né? Mas é muito parecido com o Zoro. Como é que o Oda vai deixar uma coisa assim sendo mera coincidência? Eu acho que tem uma conexão. Como ele vai explicar isso? Eu não sei, mas ele vai fazer uma conexão. Não é mais que ele brinca que... Sei se eu vou mostrar aqui a linhagem do Ushimaru e os dois são muito parecidos. O Zoro parecido com Ryuma. Eima, lembra disso? O Zoro pegou uma espada amaldiçoada lá no começo da série e teve que conseguir domar seu espírito. Chamou de criança problemática. Pegou Ema, quase morreu, subiu todo o seu haki. Aí ele pega a Shusui, a espada do Ryuma. E não acontece nada, ele já domina ali essa espada. Tinha que ser tão perigosa quanto qualquer uma dessas duas. Pode ser que a espada já aceitou o Zoro na hora ali porque reconheceu ele como um descendente do Ryuma. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem teorias aí sobre o Zorão? Compartilha aqui e deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima. Olha pra assistir. Fui. Legenda Adriana Zanotto